Minha gente, olha, equipes da Polícia Rodoviária Federal já estão nas rodovias para a operação Ano Novo, tá? Afim, logicamente, de coibir acidentes, tentar minimizar aí esses acidentes e também crimes nas rodovias federais. Quem traz as informações pra gente é a nossa querida Daya Oliveira. Com você, minha querida. Olá mais uma vez, Rúdia, a todos que seguem na audiência. Quem chegou agora, né, aqui no TVC agora pra acompanhar o noticiário, Rúdia, é isso mesmo, tá? Essa operação Ano Novo, feita pela Polícia Rodoviária Federal em todo o estado de Mato Grosso do Sul, ela faz parte daquela operação rodovida que já está acontecendo há mais de um mês, né, e vai encerrar no mês de março. Só que o que acontece, assim como no Natal e agora no Ano Novo, muito mais pessoas, né, estão nas rodovias para viajar, para as festividades. E o que acontece? Eles destinam mais policiais, faz essa força-tarefa para coibir a violência no trânsito nas rodovias federais, né, são 10 BRs federais que serão fiscalizadas por 500 policiais da PRF, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, né, os policiais hoje já estão a postos ali na BR-262, na BR-168, que dá acesso também a seu vir, inocência. Então, essa fiscalização tem este objetivo, mas, claro, também tem o objetivo de coibir crimes, né, sempre evolui para apreensões de drogas. Inclusive, ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 10 quilos de maconha na unidade operacional ali de Água Clara. Então, durante esses dias, hoje, amanhã, sábado, domingo e segunda-feira também, porque muitas pessoas estão retornando, né, de outras cidades, a Polícia Rodoviária Federal estará fazendo as fiscalizações mais intensas em alguns trechos, observando se os condutores, né, não estão dirigindo alcoolizados, se estão fazendo transporte de criança com a cadeirinha, que é o meio correto, é obrigatório, se estão fazendo uso do cinto de segurança e, principalmente, né, observação em relação à ultrapassagem, porque acontece muitas pessoas com muita pressa, fazem ultrapassagem em locais que não podem. Então, esses policiais estarão fiscalizando, né, nos postos, em alguns postos estratégicos, haverá redução do tráfego, né, parada, obrigatória, abordagem, justamente, para que não haja tanta violência no trânsito. No ano passado, Rude, em 2020, houve 18 acidentes registrados nas rodovias federais no dia 31 de dezembro de 2020. O objetivo esse ano é que não haja nenhum, né, ou, no mínimo, reduzir consideravelmente e, principalmente, evitar mortes. Eu volto com você aí no estúdio. Mas, tá certo, né, essa operação, né, que faz parte também dessa operação maior, que é a Rodovidas, né, que a BRF desempenha em todo o Brasil, é justamente para tentar minimizar os danos colaterais dessas festividades todas, né.